E eu falo ao vivo agora como o primeiro colocado do campeonato brasileiro, ele não venceu a etapa ontem, mas nas somas de ponto, ele é o campeão Edmundo Gomes, ele monta desde os 17 anos, né? Como é encarar esse desafio, principalmente aqui em Barreto? É muito emocionante porque a gente está no Barreto e ter uma final como a gente está tendo a PBR, o Monstro aqui, é muito importante para a nossa carreira. Você já monta há um tempão, ainda dá um frio na barriga, a hora que vai entrar na arena? Dá sim, mas chegando a idade aí você vai começar a sentir um pouco de frio na barriga e machucar o medo, vem aproximando, né? Sente medo? Ah, sente medo um pouquinho, mas tem que encarar. Já se machucou? Gravemente não. E agora Barretos é a etapa final do brasileiro que conta uma vaga para Las Vegas, você já competiu lá em Las Vegas, qual é a sensação? Porque é onde qualquer peão quer chegar, né? Com certeza, é uma realização grande, né? Porque sair daqui de campeão brasileiro, do Barretos, e chegar lá em Las Vegas para montar na final mundial, isso é muito importante para a nossa carreira. São mais três dias aí de competição, né? Acha que vai manter esse primeiro lugar, Edmundo? Como lutar por esse primeiro lugar? Pretendo lutar. Claro que nós temos outros competidores, estão vindo bem, estão super bem, ótimos animais, e agora vamos contar com a nossa sorte, né? E fazer a nossa parte, estou bem calmo, tranquilo, e está tudo preparado, é só esperar. Ótimo, muito obrigada. E hoje, além das competições, tem show aqui também. E hoje, além das competições, tem show aqui também.